Boa noite e falar em formação, coisas boas, é a semana da criança, a cultura aqui em Malsapé, a gestação do Papai Jacques, vamos falar com o Edson, a cultura aqui da, como é? Esporte, o que mais? Esporte. 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 Esporte estará aqui. Aqui na Praça do Leva Carneiro, já o segundo dia com maior festa, maior atrações para o dia 12 das crianças, aí a prefeitura de Malsapé, falar bem, né? A gente está a administração do Papai Jacques, fazer o melhor possível aí, o desenvolvimento da nossa cultura em Malsapé, da Secretaria da Merinand Frota, Secretaria de Educação, falar bem, né Edson? É isso aí. É o trabalho na cultura de Malsapé. Fala aí Edson. Pois é, cara. Nós estamos aqui esperando as crianças, já já nós vamos, nós vamos fazer as atividades, vai ter brinde para a garotada de pirulito, bombom. Muitas brincadeiras, né? Muitas brincadeiras. Não tem esporte. Alô, Arno, deixa eu falar bem. Pois é, vamos visitar aqui, aqui os locais de brincadeiras aqui. Alô. Arno, deixa eu... É show! É falar bem! Muitas coisas boas aqui, muita brincadeira para as crianças brincar aqui daí a... Quem é? Quem é? Aquele ali que está escorando no coéco. Qual a brincadeira? Alô! Aqui as brincadeiras, falar bem. Arno, show! Mais uma brincadeirinha aqui, várias brincadeiras. É, Léo, hoje é o segundo do dia, comenta aí a discussão de hoje. Oi, Arno. Hoje vai ser gostoso demais. Tá começando o cinema, daqui a pouco tem o Zumbo na praça. Vamos ver as apresentações, logo mais, dos artistas da terra. Nós vamos ter aqui o circuito esportivo com a equipe do Espartes. Nós vamos ter o estúdio de fotos. A noite tá bem divertida, tá lotado de gente aqui. Muito bem, aqui as palavras da Laura, da Casa Cultura em Nossa Pé. Juntos misturados aí, da Prefeitura de Nossa Pé, fazendo esse belíssimo trabalho aqui. Para que todas as criançadas viverem felizes. É como diz a mamãe, que é o né? E o tio Alec investe sempre aí, os melhores destaques e desenvolvimento a uma cidade, como o Massapé, né? Investe em coisas que tem valores, que tem futuro, que tem rendimento. É nossas crianças, nossa futura. Juntamente aí, o doutor Gil, que é o secretário de governo, né? Também é uma parceria muito grande, tem várias secretarias trabalhando juntos para o desenvolvimento em nossa cidade. Fala bem, Arno Show, publicidade, fala bem no Massapé. É isso gente, Arno Show. Olha o progresso em nosso futuro, nossa criança. É mostrar a cultura e o arcer, invertir na cultura as crianças. Aqui na praça está pequeno, de muitas coisas. Alô, boa noite! Fala bem! É Massapé, né? Obrigado, obrigado! Arno da Show! E como é a semana da cultura das crianças? Você tem a criancinha hoje? Não, a felicidade, você comenta! A felicidade das crianças é ótima! Mas isso aqui vai... É só passar para as crianças! Então... Essa praça é lindíssima! A administração do Papai Jacques está... Perfil... Parabéns, né? Qual é o seu nome? Raimundo! A gente tá com a Raimundo, a gente falou tchau! Obrigado, obrigado a vocês! Arroba, deixa eu falar bem! Ah, deixou! Vai sonhando, valente! Sou eu que vou ser escolhido! Eu já tô ensaiando o meu sorriso da vitória! Arroba, deixou! Ai! Mano, tá dormindo aqui! Fude, fude! Não, não! Tô passando em pau! Não, 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 não! Não tem animador nenhum! Ah! André, vamos falar isso de um especial seguido de dia aqui! Fala, André! Fala! Fala! Fala, bota um pouquinho outra! Ninguém quer falar um pouquinho outra! Ninguém quer falar um pouquinho outra! Isso não é a missão total! Fala, trabalhar! É, é, é... Bora, bora! Dia das Crianças! Semana da Cultura! Que adora! Que adora! Que adora! Que adora! Falar bem! Arroba, deixou! Por que não passa de um saco de osso de magrão? Ó! Você tá bem? Eu não quero a sua ajuda! Eu também! Pois falar bem! Arroba, deixou! Tem mais um movimento aqui! O segundo dia de Semana da Cultura! Administração Papai Jaxi! 2018! Arroba, deixou! Boa noite! Tô na? Boa noite! Tô na? Boa noite! Aqui é a apresentação de vendas do artesanato! Nós vendemos muito ontem! Hoje é o segundo dia, Messias! Tô bom! Amanhã tem vendiário! Tô bom! Alô! Tô na börja! Alô! E você me deu muitas joias aqui! De ontem pra hoje? Que que é isso aí? Foi louco! Foi louco! Ó! Que maravilha essa festa cultural aqui! Nossa cidade de Massapedo, dos dias de das criança! A semana da cultura dos crianças! Falar bem essa alegria! Falar bem! Falar bem! Ó! Falar bem Arroba, deixou! Falar bem Arroba, deixou, mas da bom de você! Falar! Obrigado, obrigada, obrigada.